No capítulo de hoje precisamos destacar alguns ensinamentos fundamentais. Se planejarmos o mal contra alguém, esse mal certamente nos alcançará. Toda vez que nos arriscarmos a fazer algo perigoso, nos colocamos à disposição do perigo. Um governante inexperiente e mal intencionado causa muito mal às pessoas. A preguiça, a negligência tem como consequência a experimentação de sérias necessidades. Cuidado com falar mal contra alguém, pois de alguma forma essa pessoa ficará sabendo. E aí a situação poderá ficar complicada para a pessoa que levantou maus comentários. A pessoa sábia é prudente, bem intencionada, diligente e veraz. Um comportamento assim é altamente motivador e altamente inspirador. Bênçãos de Deus para você neste dia. Aplausos